E aí gente, tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje trago pra vocês mais um vlog começando com a minha rotina de skincare da parte da manhã começo massageando bem meus olhos pra dar uma desinchada, eu ando com a pele bem sensível e irritada então eu tô prezando muito nessa área pra hidratar bem e cuidar pra não piorar, né, essa irritação que eu tô tendo na pele que eu não sei qual é a causa então eu faço massagem pra desinchar e cuido bem da minha pele ele vem também com esse sérum antioxidante da Melu e em seguida com o hidratante firmador da Salve temos cupom de desconto, vou deixar pra vocês aí na tela e pra finalizar, depois de aplicar todos esses produtos, eu gosto de vir com um secativo de espinhas e eu uso esse da Bioáqua em seguida, vim fazer já meu devocional e o meu livrinho Queime Depois de Escrever que é um livrinho que você vai respondendo perguntas e questões bem honestamente e esse é meu devocional que eu comprei recentemente então depois de fazer meu skincare, eu já fui fazer meu devocional ler, né, o que tinha pra mim hoje, já fiz umas marcações, refleti e em seguida já fui fazer também o livrinho como mencionei, tem diversas atividades e eu escolho aleatoriamente o que fazer no dia por exemplo, tinha essa associação de palavras também então eu fui preenchendo ali de acordo com o que via minha mente e em seguida já vim mostrando pra vocês o look do dia, gente o pijama que eu tava usando, esse moletom e essa calça bora arrumar o quarto, vocês podem ver que tá uma zona, né tem um pouco de tudo por todo lado mas eu gosto muito de arrumar minha humilde cama, né meu humilde colchão, deixar organizado pra sentir que eu vou ser um pouco mais produtiva durante o dia e não tentar deitar em seguida vim preparar meu cafezinho nesse dia em específico eu quis tomar cappuccino mas dependendo do dia eu mudo tomo café preto, café com leite, achocolatado, enfim o que foi Gente, vocês viram o novo aplicativo que o Instagram tem agora, que é o Threads, que traduzindo seria tópicos? Ele parece muito com o Twitter, se é que a gente pode dizer assim, né? Só que tem algumas diferenças que são consideráveis, levando em consideração que aqui você não tem a abinha de ver as fotos que a pessoa postou e você também não consegue ver hashtags, ou seja, tópicos em destaque, assuntos do momento no aplicativo. E outro ponto negativo também é que no feed aqui principal, na timeline, ele aparece pessoas que você não segue e você não consegue, tipo, mexer isso nas configurações e colocar só as pessoas que você segue pra aparecer ali, sabe? Você é obrigado a ou silenciar aquela conta ou simplesmente ficar vendo. Por exemplo, eu não sigo a Ana Rickman, mas aparece o perfil dela aqui pra mim. Eu não sigo a Ana Cardoso, mas tá aparecendo tweets, tweets, threads, threads. Tá aparecendo aqui postagens de pessoas que eu não sigo. Então, assim, é um ponto negativo. O aplicativo lançou, acho que tem 48 horas desde o momento que eu estou gravando esse vídeo, mais ou menos. Dois dias que ele lançou, já bateu um milhão de downloads, ou seja, em 24 horas ele bateu um milhão de downloads. É um aplicativo que tá todo mundo usando e tá sendo super legal. Eu tenho usado ele a todo instante, desde que ele lançou e eu tô gostando muito. Então, se você quiser seguir, é só ir no meu perfil e lá vai ter um numerozinho com o símbolo de arroba, que é o meu threads. É simples, gente. Ou você pesquisa por just.step, porque é o mesmo nome do Instagram. Eu tô achando super legal, eu tenho postado bastante. Tanto coisas do meu dia a dia, como imagens e memes e coisaradas, leituras do dia, as coisas que eu tenho que fazer. Eu tô postando tudo ali, eu tô achando bem legal, então dá pra gente conversar bastante por ele também. Então, se você quiser seguir pra gente estar conversando, é só seguir, gente. Tá super legal. Tô seguindo algumas pessoas de volta também, mas a parte negativa, como eu falei, é muito difícil você achar a pessoa que você segue postando ali na sua timeline. Então, tá sendo uma experiência diferente, eu quero ver como eles vão mudar isso, se vai ser assim mesmo, se essa é a proposta do threads. Mas assim, eu achei super legal que alguém lançou um aplicativo que tá ali para par com o Twitter, até porque o Twitter eu não usava tinha alguns anos já. Tinha uma conta para acompanhar ofertas de livros, mas eu não usava ele no meu dia a dia, como eu tô usando threads. Então, assim, eu tô achando super legal. Tô muito animada para esse aplicativo, eu espero que ele dê certo e que não saia, né, que não flop. Como eu mostrei para vocês, eu estou lendo Mansfield Park, da Jenny Austin. Essa é minha leitura atual para a Maratona Literária de Inverno, do Geek Freak. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa maratona e os livros que eu vou ler. Então, esse aqui faz parte do desafio. A única coisa que eu não gostei nesse livro, gente, não sei se é essa edição, enfim, é que tem um prefácio de longas páginas, tem uma introdução de longas páginas e ainda tem uma nota sobre o texto no começo da leitura. Então, assim, você lê tudo isso antes de fato começar na história do livro. Então, ali mesmo na introdução, ele explica mais dos personagens, da história e dos acontecimentos. É legal para você saber, porém, eu preferiria, tipo, ler o livro e no final ter isso, sabe, essa explicação que eu acho que faria mais sentido. Estou gostando da leitura. Por enquanto, está só falando da Fanny, que ela se mudou ainda quando criança para a casa dos seus tios e como ela está lidando com essa situação, a convivência com os primos e as primas, que as primas acham que ela é mais burra do que elas, que ela não tem tanta educação, tanto conhecimento. Então, ela passa a se sentir sozinha, triste, sabe, mas ela tem um dos primos, que é o Edmond, que está sendo um primo super legal para ela. E eu estou nessa parte do livro, bem no comecinho mesmo, e estou gostando da leitura, é bem fácil de compreender. Tem uma palavrinha ou outra que, assim, não faz parte do meu vocabulário, então eu não conheço, mas nada que pesquisar também não ajude. Enfim, está sendo uma leitura bem legal. Eu já estou na página, gente, 110. E ele tem 600 páginas, mais ou menos. Então, eu estou tentando ler ele o máximo possível para completar esse desafio da maratona e da continuidade nos outros livros. Então, por enquanto, eu vou continuar lendo por mais uma horinha, mais ou menos, duas horas. Vamos ver como que vai ser a leitura, para terminar o quanto antes. Eu estou com essa pilha de roupa aqui para guardar também. Deve ter uma semana, mais ou menos, gente, que está aqui nesse canto. Eu vou dobrar e vou guardar também, já para dar uma organizada aqui no meu quarto. E olha que bonitinha as meias que eu ganhei da minha avó. Tem essa daqui, que é de listrinhas. Elas são de pelinho, sabe? Mais quentinhas, agora para o inverno. E essa aqui, que foi minha favorita, que é de coraçãozinho, gente. Elas são tão macias, tão gostosinhas. E aí Amém. Troquei de roupa e agora eu vou com o meu pai no mercado e eu acho que eu vou levar vocês. Vamos ver nos próximos capítulos. Porque eu tenho um pouco de vergonha de gravar assim em público, em um ambiente que tem muita gente que fica te olhando, né? Mas se der eu gravo pra vocês e vou mostrar agora a roupa que eu vou. Acho que eu vou levar um desse daqui. Aqui tá R$3,31. A real que eu vou trocar, porque o da Iguaçu, esse aqui, ó, tá mais barato. Tem o de chocolate e o clássico, eu vou no clássico. Esse aqui mesmo. A gente, antes de ir no mercado, passou no R$1,99. Eu comprei essas balinhas aqui de maçã verde. São levemente azedinhas, não são muito azedas, não. Mas são gostosinhas, são tipo bolinhas assim. E também comprei esse daqui que veio cinco, que são marshmallows, recheados tipo com uma geleinha de morango. É bem gostosinho, gente. Aí teve as comprinhas de mercado, né? E também peguei uma barra de chocolate. Acabou o outro caputino que eu tava tomando e a gente comprou hoje esse aqui no mercado. Então eu vou fazer esse daqui pra mim tomar agora. Que agora é quase umas quatro da tarde, mais ou menos. Essa embalagem veio meio suspeita, gente. Lá no mercado tava todas meio sujas. Hum, cheio de bão. Preparei meu cafezinho. Esse aqui é menos doce que o outro. Muito bom também, gente. O da Iguaçu ali. Agora eu vou tomar ele e continuar lendo o meu livrinho. Banho tomado. E vou fazer com vocês o meu skincare noturno. Vou tá aplicando primeiramente um tônico. Eu vou usar esse aqui da The Skin Soul. Que ele veio em uma das minhas glam box. Gosto bastante dele. Ele tá menos da metade já, porque eu uso bastante. E tônico facial eu gosto de aplicar diretamente no rosto, sabe? Com as mãos mesmo. Então eu deposito um pouquinho aqui e espalho. E eu uso esse de vez em quando. Ou o da Melu, que eu usei na minha rotina da manhã hoje. Então eu só aplico assim e deixo a pele absorver. Eu sinto que a minha pele fica bem macia com ele. Ele tem camomila e diversos outros componentes na formulação. E hidrolato de menta, extrato de aloe vera, hidrolato de capim-limão e extrato de calêndula. Não é camomila, é calêndula. E eu gosto bastante da sensação de frescor que ele traz na minha pele. Então de manhã às vezes eu uso esse ou o da Melu e à noite a mesma coisa. Na área dos olhos eu vou passar esse hidratante que eu botei nesse potinho, gente. Mas ele também é um hidratante para a área dos olhos da The Skin Soul. Mas eu botei nesse frasco porque no que veio, veio vazando. E era um potinho de tampa de rosquear que eu achava muito ruim. Então eu prefiro botar nesse de bisnaguinha que eu acho muito mais fácil depositar a gotinha que eu quero para passar na área dos olhos. E gente, eu não sei o que aconteceu, nem o que causa isso. Mas eu estou com alergia na área dos olhos. Principalmente nas minhas pálpebras e nesse olho aqui embaixo eu estou com alergia. E não sei se dá para vocês verem, mas também estou com alergia no pescoço. Já estou tomando antialérgico, mas o que está causando isso em mim eu realmente não sei. Porque eu não mudei nada na minha alimentação, não mudei meus produtos de maquiagem e também não mudei meus skin care. Então eu realmente não sei o que está causando isso na minha pele. Mas tem me incomodado bastante, eu preciso urgentemente ir numa dermato para ver o que pode ser. Porque volta e meia some e daqui a pouco volto e eu não sei o que é. Nos olhos também eu vou passar esse meu Eye Balm da The Skin Soul. Que ele é tipo um bastãozinho. E gente, eu achei que era só o meu que tinha quebrado aqui, ó. Mas muitas pessoas reclamam desse problema com esse Balm. Então assim, não sei por que é tão frágil. E é um produto caro, eu acho que é uns R$90 esse Balmzinho. Ele ajuda a clarear a hidratária dos olhos. Confesso para vocês que além de... Ó, caiu mais um pedaço da tampa. É muito ruim essa tampa, acabou de quebrar outro pedaço. Eu confesso para vocês que eu não senti as minhas olheiras clareando. Mas eu sinto sim que ele hidrata. E eu gosto de usar bastante ele, tanto nos olhos quanto nos lábios. E ele é tipo assim, multiuso. Então você pode passar nos lábios também. Fala no site deles mesmo. E como vocês podem ver, ó, fica bem molhadinho. Então eu hidrata bastante. E amo passar ele antes de fazer minha maquiagem. Como preparação de pele também. Que eu sinto que dá uma ajudada a não acumular tanto produto. E nem ficar tão ressecado aqui. Esses dias eu fui sair, me maquiei e esqueci. De passar esse produto aqui. Gente, marcou todas as linhas que eu tinha. Até no fundo da minha alma. Aqui debaixo dos olhos. Eu fiquei me sentindo muito... Muito idosa. Mas enfim, eu passo aqui. Faço de... Gosto de fazer uma massagenzinha também. E ele hidrata durante a noite toda. Assim, eu gosto bastante dele. E nos lábios também. Eu sinto que ele ajuda muito. Que meu lábio é muito ressecado. E na minha rotina noturna, gente. Eu gosto muito de usar esses serums da princípia. Eu tenho um cupom de desconto. Eu vou deixar pra vocês aí na tela. E também na descrição. Pra vocês estarem usando. Então eu tenho aqui o ácido mandélico. E a vitamina C deles. Que é nessa caixinha. Eu deixo na caixinha mesmo. Pra proteger do sol e tudo mais. E eu gosto de usar eles à noite. Primeiro então eu gosto de estar aplicando a vitamina C. Que eu sinto que é o ideal. Passar ela antes, sabe? De vir com ácido mandélico. Então eu dou assim umas gotinhas. E eu vou evitar a área dos olhos também. Porque como eu já passei produto. Eu não preciso estar aplicando ali, né? Também não vou passar no pescoço. Porque como eu tô com alergia, eu quero evitar. Mas normalmente eu desço todos os meus skin care pro pescoço também. Aí os sérios são assim. Caso alguém não conheça, valem muito a pena, gente. Tem um precinho muito acessível. E são produtos muito bons, assim. Realmente recomendo pra quem tá procurando. E tem diversos tipos de cérum. Pra diversos tipos de pele. Diversas funções, né? Pro seu dia a dia. Então eu recomendo. E o ácido mandélico, gente. Uma gotinha de nada. Rende muito. Porque eu não passo ele no rosto todo também. E ele tem a indicação de você não aplicar nos olhos. Nem em partes do seu rosto. Que esteja com alergias. Ou rachado, tudo mais. Você tem que cuidar. Eu gosto de aplicar ele só aqui na bochecha. Ele é indicado pra acne e clarear manchas. Então eu gosto de aplicar ele aonde eu estou com realmente acne. Algumas espinhas. E aonde eu sinto que tem necessidade, sabe? Então eu passo geralmente nas minhas bochechas. Que é onde me dá mais acne. Ele também ajuda com cravinhos. Então eu passo no nariz. Sempre em movimentinhos circulares. Que é o jeito que eu gosto de aplicar mesmo. Passo aqui. Tento evitar aonde estiver rachado. Que nem aqui assim. Me enraxa também. Do frio, né? Então eu passo o restante na testa. Que eu tenho aqueles cravinhos, sabe? Por conta da franja. Aí a calor, a franja abafa. E dá aqueles mini cravinhos. Então eu gosto de aplicar esse ácido mandélico. Na região da testa também. E essa basicamente é a minha rotina de skincare noturna. E às vezes eu faço só assim. E tem dias que eu também finalizo com algum hidratante facial. Hoje no caso, vou deixar só os sérums mesmo. E os cremes pra área dos olhos. Vocês podem ver que a pele fica bem viçosa. Tá bem cuidada. No meu cabelo eu passo esse sérum regenerador da Natura. Esse já é o meu segundo frasco. Eu gosto muito. Ele é pra dar cabelos com dano intenso. Que nem o meu cabelo ele é descolorido. Né? E colorido. Tipo descolorido e pintado de tintura colorida. Então eu gosto de passar esse produto. E também gosto de estar passando esse olhinho de coco aqui. Da Belkite. Aí eu passo primeiro da Natura. Por todo o cabelo. Esse óleo de coco eu passo várias vezes durante o dia. Eu costumo passar ele quando eu saio do banho e meu cabelo tá úmido. Antes de dormir, quando eu preciso, eu enrolo meu cabelo com meias. Se der tempo, eu mostro pra vocês hoje. Se não, eu mostro em outro vídeo. É uma forma muito fácil de você enrolar o seu cabelo sem precisar usar fonte de calor. Então além de ficar com o cabelo bonito, né? Modelado, você não estraga ele com chapinha, babylens. Então eu gosto bastante. E eu gosto de passar esse olhinho também. Antes de fazer essa etapa com a meia, né? Eu sinto que deixa o meu cabelo pegar molde mais facilmente. E durante o dia eu passo várias vezes também. Principalmente pra trazer brilho pro meu cabelo. Que eu sinto que ele fica muito opaco, sabe? E é esse os meus cuidados com o meu cabelo ultimamente também. Bem simples. E pra finalizar minha noite, gente, eu vou assistir essa série na Prime Video. Que é Os Horrores de Dolores Roth. Que eu vi o trailer e parecia ser super engraçado e divertido. Então eu vou estar assistindo essa série. Provavelmente até finalizar ela essa noite. Porque eu não tenho mais nada de importante pra estar fazendo. Então eu vou assistir essa série. E é isso, gente. Por hoje é isso. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreva aqui no canal caso tu ainda não seja inscrito. Comente o que você acha de vlog. Se você gosta, eu posso estar trazendo mais. E é isso, gente. Um beijão no coração. E até a próxima.